Eles querem uma suprema. Tá bom, uma suprema. Valeu, irmãs da pizza. A nossa mãe, ela abriu essa pizzaria. Ela trabalhou muito tempo. Então queremos que ela tire férias. Uau! Agora a gente vai entregar as pizzas mais rápido. Para! Eu só vou colocar a pizza nele. Não pode jogar lama no carro novo. Quê? Por quê? Porque ele é muito, muito caro. Ah, tá bom. Então o que vamos fazer? Temos que brincar de outra coisa. Do que dá pra brincar nele? Ah, geralmente eu só fico dirigindo. Tá bom, vamos fazer isso. Limpa os pés antes. Desculpa. Não pode sujar o carro de lama. Estamos prontas, mas não é pra dirigir muito... Ei, você tá sujando ele com suas digitais. Você gostou, Pixie? Eu sinto falta do antigo. Foi o primeiro carro que as crianças andaram quando nasceram. Uau! Isso foi demais! Agora eu posso dirigir? Tá bom. Beleza! Vamos lá! Hã? O que aconteceu? Ah, acabou a bateria. Ah! A gente tem que carregar. Tá bom. A bateria tá carregando, crianças. Quanto tempo demora pra carregar? Esse tanto. Ah, do que a gente vai brincar enquanto isso? Podemos brincar de meninas da pizza. É! Então o seu pedido é uma pizza suprema com abacaxi extra, certo? É, mas sem colocar cogumelos, ouviu? Ouvi. Se você colocar cogumelos nela, eu... Tá bom, tchau! Vamos colocar cogumelos nela! É!